Música Sou irmã Lourdes Dill, coordenadora do Projeto Esperança com a Esperança da Arquidiocese Santa Maria e vice-presidente da Cáritas Brasileira. Eu queria hoje falar da FEICOP, a Feira Internacional do Cooperativismo, da Economia Solidária e da Agricultura Familiar. É uma feira que tem uma história de quase 26 anos. No ano passado eu fiz o jubileu. É uma feira que congrega os empreendimentos da Economia Solidária, as organizações, os movimentos sociais. É uma feira que fortalece a formação. Tem muitas atividades formativas, seminários, oficinas, onde as pessoas aprendem esse conteúdo. Por isso ela chama, é uma feira aprendente e ensinante. Não é apenas uma feira comercial, ela é uma feira de ideias, que fortalece cada vez mais o trabalho coletivo, cooperativado e solidário. A organização dela depende de recursos públicos, de políticas públicas. E como nós sabemos que as coisas estão bastante fragilizadas hoje, nós queríamos assim convidá-los em primeiro lugar para participar dessa feira, de 11 a 14 de julho, aqui em Santa Maria, no Centro de Referência da Economia Solidária do Ivo Loxaiter. O segundo momento, queríamos também convidá-los, quem estivesse disposto, de contribuir conosco numa campanha nacional organizada pela Cáritas Brasileira, Cáritas do Rio Grande do Sul e pelo projeto Esperança com a Esperança, da Arquidiocese de Santa Maria, para contribuir nessa campanha, para que nós possamos organizar essa feira, a logística dela, a estrutura, a sua participação, em primeiro lugar, participando da feira como um todo, mas também a sua participação e a sua contribuição para essa feira, para que possamos organizá-la de forma livre, qualificada e dignificada, nós contamos então com a sua participação. Muito obrigado e posso afirmar que muita gente pequena, em muitos lugares pequenos, fazendo coisas pequenas, mudarão a face da Terra. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto